a gente está de volta essa luz aqui tá na minha cara me deixa um certo parece que eu tô no mesmo lugar né só porque é o fundo mas eu não tô no mesmo lugar não eu tô agora no outro lugar que depois eu conto a vocês no final do vídeo mas olha esse penteado que meu marido fez meu cabelo gente mas ariana grande depois do avc agora vai fazer o belice ela tá toda cagada que a gente retocou essa mexa né minha raiz cresceu ele fez essa mexa um pouco mais essa peruca tinha mexe começando a partir daqui aí ele subiu essa mexa aqui em cima ela fica mais boa em cima aqui ó tá vendo então aí vai enrolar tudo e depois eu mostro vocês o resultado vocês vão estranhar um pouco o som que agora tô gravando com o celular mas depois eu vou gravar com a câmera eu troquei o microfone da câmera e vocês vão estranhar o áudio né óbvio vai ficar bem diferente mas eu comprei um microfone Mara só pra ver esse aqui ó na road eu vou ver se é bom depois vocês quiserem comprar se alguém que grava eu posso deixar aqui o link de onde eu comprei comprei no mercado livre toguei 400 reais é um microfone bom que não precisa de bateria que o outro apesar de ser novinho eu tenho que trocar bateria sempre é um microfone de na bela maravilhoso eu comprei ele porque a lindsay woods indicou vocês conhecem ela mas enfim aí ela eu comprei o microfone só que ele é muito com a bateria né cada vez que você usa você botar uma bateria tudo bem a bateria baratinha tipo 5 reais mas aí eu que gravo direto eu acabava esquecendo de comprar a porra da bateria e no meio da gravação falando direto pra caramba a no meio da edição eu ia ver tudo sem áudio então não tem disciplina para comprar uma bateria então eu acabei comprando esse microfone novo que não precisa de bateria maravilhoso enfim então se inclusive alguém quiser comprar um microfone de lapela usado tá maravilhoso zero defeitos só mandar aqui uma mensagem de um abraço hoje eu vou falar mais porque tem um monte de coisa para falar com vocês que consumir que eu voltei porque eu vou ficar belíssimo com esse penteado né a testa aqui ó então é isso gente até daqui a pouco voltei vocês vão ver um barulho um pouco estranho no fundo é que eu me mudei pouco tempo eu contei lá no instagram se você me segue vou falando em coisa aqui né e eu me mudei tem pouco tempo só que ainda não moça não vai estar lá no ar condicionado então vocês vão ver esse ar condicionado de parede no fundo e lembra nos velho tempo né eu tinha um ar condicionado quem me acompanha há um tempão sabe lembra disso que ele era de parede tipo esse aqui só que tipo ele era muito velho o ar devia ter uns 30 anos né sério sem brincadeira gente uns 30 anos e era da minha avó na real e aí o o ar condicionado fazia mais barulho do que gelava né que eu morria de calor e o ar condicionado fazia um barulho do cacete e para completar eu gravava do lado do do ar condicionado e eu é a primeira vez que eu tô usando esse microfone então não sei como é que tá o áudio vou saber só quando foi editar espero que não fique uma merda tem a opção também de editar o áudio mas eu não tenho a preguiça eu não trato o áudio não bota o jeito que tá mesmo eu tô testando tudo hoje diferente iluminação da diferente ou a câmera da numa numa como chama um grau não fala isso tipo um som diferente né que usavam 18 agora tá no 24 o isso também tive que mudar por causa do lugar vamos ver como é que fica aí pra vocês eu vou testando se tiver uma bosta horrível me perdoe não fiquem me xingando ainda estou em fase de adaptação agora eu tô gostando mais de passar o clã mais aqui do lado do nariz eu acho que dá uma fica mais sofisticado né fica parecendo um corretivo mais claro mesmo fica parecendo aquela máscara branca ó ó ó vou botar pó e eu volto depois né que você já viram mil e depois eu volto pra gente continuar assim pronto gente ó finalizei a make esse batom esse batom lindo da pausa para feministas chamado arlequina e esse nome é do babado de jefferson como sempre ó um olhinho tranquilo pra ir ali ó nada muito e agora vou terminar de colocar a peruca roupa e tudo e meu marido fez um penteado babadeiro eu vou colocar aqui um store que eu salvei ligado que inclusive tá aqui atrapalhando meu vídeo então vou botar a peruca agora e esse brincolinho das varovas também ganhei no meu marido ó condições ó tá bom gente volto daqui a pouco com mais notícias esse é hoje em dia brigado ai gente tô pronto ó esse cabelo que meu marido fez olha como ficou babadeiro o fundo é preto não dá pra ver direito né mas ele fez um rabo de cavalo bem alto aqui uma coisa bem arena grande depois do avc né e ó vou ficar assim o dia inteiro no bote ah que delícia gente caralho olha que linda gente postei essa foto lá no meu insta vai lá curtir por favor então vamo lá tem muita coisa pra falar com vocês primeiro eu sumi do canal eu tinha falado pra vocês que ia continuar postando vídeo só que acabou que sumi e não postei mais nada porque eu morava com os meus pais né então eles não tinham problema com eu gravar e tudo só que eu dividia quarto com meu irmão e a maioria das vezes que eu ia gravar meu irmão tava em casa meu irmão ficava jogando aquele jogo LOL enfim então ficava fazendo barulho no quarto acabou que isso eu ficava estressado com isso por não conseguir gravar vídeo etc então eu acabei parando de gravar pra eu não me estressar entendeu mas assim eu decidi morar sozinha sair de casa e comecei a namorar eu nem falei nada com vocês porque eu sou dessa teoria de que quando a gente quer que uma coisa dê certo a gente ó fica quieta e pronto e aí é que a gente começou a namorar e a gente veio morar junto então a gente tá morando junto então agora tem vou poder gravar mil e ele só veio me ajudar com o cabelo em breve vai me ajudar com maquiagem também e eu sonho ficar deitado igual um homem assim então tá sendo uma aventura morar sozinho então se você quer saber curiosidades tipo como que é morar sozinho se você tem alguma dúvida comenta aqui nesse vídeo que eu vou fazer um próximo vídeo contando a experiência como tá sendo o primeiro mês morando sozinho então comenta aí que eu quero saber se você tem alguma dúvida e eu posso também sei lá fazer você rir um pouco pelo menos porque várias coisas aconteceram ai gente eu quase destruí o móvel montando a porra do móvel mas enfim deixa pra outro vídeo e enfim hoje tem The Week que eu vou tocar na wallpaper e eu vou tentar gravar o máximo que eu puder lá pra vocês naquele esquema né gente vou botar a música acelerada ou não vou botar com música porque senão o youtube me barra eles tão barrando até a música acelerada então se vocês virem o vídeo acelerado e sem música enfim whatever não fique me xingando porque é por causa do youtube tá e mais o que eu tenho que falar nada eu vou só terminar aqui botando um pouco de spray esse cabelinho aqui na frente ui algo puro esse negócio e é isso gente tô me sentindo maravilhosa como sempre né porque se tem uma coisa que não falta aqui é modéstia não é brincadeira olha esse brinco gente da Esvarov acho que ganhei do meu marido também ó tá muito fina caralho pena que nem aparece né tanto cabelo que o brinco tá aqui escondido mas enfim então bora lá pra boate é essa novidade por isso que eu sumi vocês acharam que eu tava sendo abduzida muita gente manda mensagem você tá passivando o RuPaul? não gente não é nada disso não tenho esse cacife ainda não é mais porque eu tava numa transição mesmo de me mudar saber se eu ia mudar mesmo se eu não ia arrumar todas as coisas enfim eu trouxe tudo meu pra casa nova já e tudo tá se acertando ainda então a gente tá indo pra comprar um móvel então quando tudo estiver certinho a gente conversa melhor e eu mostro pra vocês como que estão as coisas tá? então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou clica em gostei não esquece de deixar um comentário aqui abaixo e vamos pra balada e vamos lá e vamos lá gente eu como uma pessoa que faz vlog eu tô muito desatualizado acabei de chegar em casa toda cagada Leon do Alvinho gente oi recém operado valeu meu marido vou entrar em casa que já tô toda cagada como um demônio ai Jesus tô bebendo tô bebendo não mentira eu bebi 3ais olha o penteado o detalhe que penteado tá louco cara passada ui olha essa luz aqui faltou e se eu ia olha tu uma bruxa olha caralho oi 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 vai ai do veículo e a gente tem que se morar ai treca ok tchuccha par�packa rara a casa só vai achar meu sofá para vocês meu sofá novo caralho olha meu sofá amarelo Três quadros Beijo, beijo Até semana que vem Boa noite para o presidente